A.F.S. Kickboxing Bruminho E o seu adversário Representando a Academia Américos Combate Vinicius E o senhor que você vai dizer Uma foto aparecer Vai curtir, vai sentir Que o destino fez nos conhecer A garota desamor Se nos der sorte vai levar o sol e o Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dois peitos do que é o jeito que pode Acontece na divisão até 55 quilos E o árbitro responsável por esse combate Será Rodrigo Sibori Agora você vai descer Mas se você vai descer Eu fiz realmente lanjado por isso É bom Poder Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?